Caso Robertinho, depois de quatro meses, pai, madrasta, o filho dela e policiais militares voltam a casa no residencial Vale do Araguaia, em Goiânia, e relembram o momento em que o rapaz de 16 anos foi morto. Veja como foi na reportagem de João Vítor Guedes. A reconstituição do caso foi um pedido da defesa dos policiais e do Ministério Público Estadual, e durou mais de quatro horas. Roberto Lourenço da Silva voltou a casa em que o filho Roberto Campos da Silva, o Robertinho, de 16 anos, foi morto por policiais militares da Paisana. A reconstituição foi dividida em duas partes. Primeiro, a perícia ouviu e acompanhou a versão da vítima. Além do mecânico, a mulher e o enteado de Roberto, de 14 anos, que estavam na residência no dia da morte do adolescente, também participaram da ação. Os peritos simularam o momento em que os policiais teriam desligado o relógio da casa antes de invadir o imóvel, como relata o pai de Robertinho no inquérito. O mecânico teve de reviver tudo o que aconteceu na noite do dia 17 de abril, no residencial Vale do Araguaia, em Goiânia. Qual foi a parte mais difícil que você teve que relatar? Na hora que o meu filho foi assassinado. O que o senhor relatou? Aconteci, né? Ele estava baleado na perna e eu no abdômen e ele foi lá e executou ele com três tiros nas costas. Fazer uma reconstituição dessa aí pra mim, sofreu duas vezes. A reconstituição foi acompanhada de longe pela família do adolescente, que pede justiça. Para a mãe de Robertinho, vai ser difícil esquecer essa tragédia. É muita falta que ele faz na nossa vida. Tipo assim, tá muito difícil. Os familiares denunciam que Roberto está sendo perseguido e que não está recebendo nenhuma assistência do Estado. Na casa que ele estava lá, ele já não tá mais, porque tinha olheiro olhando ele lá, vigiando ele lá. E o Estado até hoje, nem um comprimido, nem perguntar. Você diz, ó, você tá precisando de pelo menos um sonrisal pra ver, usando cinta por causa do abdômen dele e nada, nada, nada. A segunda parte da reconstituição foi marcada pela versão dos militares. Os PMs reproduziram o momento em que eles chegaram à casa. No dia 17 de abril, os três estavam armados. Os soldados Rogério Rangel Araújo Silva, Cláudio Henrique da Silva e Paulo Antônio de Souza são denunciados pelo Ministério Público pelos crimes de tentativa de homicídio, homicídio triplamente qualificado, abuso de autoridade e fraude processual. Eles chegaram a ser presos, mas respondem o processo em liberdade. Os advogados dos acusados não quiseram gravar entrevista. A reconstituição já tinha sido desmarcada por outras duas vezes. Agora, o laudo dos peritos será encaminhado à justiça. A próxima audiência está marcada para o dia 21 de agosto. Na ocasião, o juiz pode decidir se os militares vão à júri popular.